Coronavírus, Advocacia e Judiciário. Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está na Advocacia Simples, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Bom, só para situar, não sei quando você está vendo esse vídeo, hoje é dia 13 de março, acabamos de receber notícias de diversos tribunais limitando atendimento, reduzindo o acesso ao público, cancelando audiências, e especificamente o TJ aqui do Rio, onde eu estou, ele suspendeu audiências e sessões de julgamento por 60 dias e fechou o atendimento ao público por 14 dias. Eu não vou falar sobre a parte técnica da doença, não sou qualificado para isso, eu não vou falar se foi acertada ou não a decisão de fechar, eu quero fazer uma reflexão aqui sobre o que isso tem que levar a gente a pensar sobre a nossa advocacia e sobre como o Judiciário funciona. Então, tenho a minha colinha aqui, agora às vezes eu tenho usado as colinhas, e vamos em frente então. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, se você na sua advocacia aqui no Rio de Janeiro depende exclusivamente de diligências, bom, vai ficar complicado para você. Com o Judiciário fechado fica muito difícil de fazer diligências de cópia, de despacho, de sustentação, de audiência, enfim, de qualquer coisa. Então, é muito difícil para quem está nessa situação. O segundo ponto é, se você também depende exclusivamente de mandados de pagamento, ou seja, se a maior parte da sua atuação é com percentual ao final, você possivelmente vai ter dificuldades também, a menos que você tenha uma boa reserva financeira. Porque por mais que digam que vai continuar o teletrabalho, pelo menos aquela questão da gente pedir para apressar, pedir uma conclusão, pedir prioridade por ser mandado de pagamento, vai ser bem difícil de continuar. Então, esse é outro ponto para você refletir. E por que eu estou falando desses dois pontos específicos? Porque a gente precisa ter múltiplas fontes de renda, mesmo que seja dentro da advocacia. Então, se você depende exclusivamente ou de diligências ou de mandados de pagamento, você vai sofrer caso ocorra alguma coisa desse sentido, caso ocorra uma greve, caso algo vá de errado com o judiciário. Por isso, você precisa sim ter cobranças iniciais num processo, você precisa sim cobrar consultas, você precisa sim ter uma atuação extrajudicial, uma atuação consultiva. Tudo isso são pontos que você pode começar a refletir para mudar desde já, para não esperar a próxima crise para mudar, o próximo problema, o próximo impedimento. Então, busque outras fontes de renda, pode ser dentro do direito, pode ser dentro da advocacia, mas não dependa só de um mandado de pagamento, ou só de uma diligência, ou só de alguma coisa para realmente você conseguir tocar a sua carreira. Procure outras opções, procure diversificar para se acontecer um problema. numa ponta, você está coberto pela outra. Bom, quanto ao judiciário, o nosso judiciário funciona como ele funciona há milhões de anos. Presencial, audiências presenciais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem outros locais que são diferentes, aqui no TJ do Rio, a gente só pode pedir informações processuais, ou pedir uma prioridade, ou ter qualquer informação sobre o processo, pessoalmente, presencialmente, não fazem por telefone, não existe o atendimento eletrônico, então talvez sejam coisas para a gente repensar. Agora, com o judiciário fechado, mas as serventias em tese funcionando, como que isso vai ser? Será que a gente vai poder ligar, vai poder pedir alguma informação, vai poder pedir uma correção, vai poder pedir a expedição de um mandado de pagamento por telefone, que isso não era feito antes? Eu acho que seria o mínimo a ser feito, e tem que ser cobrado pelos órgãos competentes, o TJ também tinha que pensar nisso. E por que não adotar isso, para também quando tiver tudo normalmente, tudo funcionando, tudo correndo normal? Aqui, pelo menos, a gente tem fóruns dentro da mesma cidade, dentro do município do Rio de Janeiro, que tem duas horas, três horas de distância entre eles. Será que realmente é necessário você ter um deslocamento de duas horas, três horas, só para pedir a conclusão de um processo, só para informar que foi certificado alguma coisa errada? Eu acredito que não é plausível que isso continue, que esse entendimento continue. A gente está numa era de informação, de velocidade, de conectividade. Por que não ligar e pedir uma movimentação num processo público? Não estou falando processo com segredo de justiça, não. Por que não ter um chat que você possa falar com um serventuário, que possa te dar uma informação processual? Por que não ter outra forma de acesso ao judiciário, que não seja bater o sapato, chegar lá, perder hora de deslocamento, para você conseguir uma movimentação? Isso é um ponto para a gente refletir também agora. Isso tem que mudar. Se você é servidor judiciário, se você é juiz, se você é da administração, se você é serventuário, vale a pena começar a refletir com isso, conversar entre seus colegas, porque é uma coisa que faz você perder o seu tempo também. Um servidor em teletrabalho, por exemplo, podia estar atendendo alguém, podia estar respondendo um chat, podia estar atendendo um telefone. Por que não? Por que essa necessidade de se vincular ao físico? Muitas vezes a gente consegue resolver as coisas à distância. E também, talvez, pensar nessa questão do chat. O chat, eu acho que seria também uma coisa muito boa de se implementar, para a gente conseguir uma movimentação rápida. O judiciário tem que evoluir. Ele não pode ficar preso aos paradigmas anteriores. Outro ponto é o seguinte, audiências suspensas aqui no Rio, estou falando especificamente do Rio, por 60 dias. Por que não fazer essas audiências por vídeo? Por que não, se for uma audiência de conciliação, tentar fazer uma conciliação por chat, por WhatsApp, por uma plataforma de conciliação? Por que não? Por que, de novo, a gente tem que deslocar todo mundo, esperar, esperar pessoas se atrasarem? Por que não colocar isso online? Bota umas salas de audiência que as pessoas possam comparecer, possam fazer por vídeo, possam estar lá, à distância, possam conversar, possa se fazer uma instrução mais simples. É lógico que instruções complexas, eu vou entender que não podem ser feitas, mas por que não fazer uma instrução mais simples assim? Dessa forma de telepresencial, de você conseguir fazer um vídeo, de você fazer uma audiência online. Pode ser pelo próprio WhatsApp, pode ser pelo Google, tem várias ferramentas hoje gratuitas, você não precisa de uma estrutura para isso. Depois você coloca isso numa ata, todo mundo concorda e pronto. A gente já não faz audiências hoje de conciliação, você não precisa assinar ata, o conciliador ou o juiz leigo, ele certifica, porque ele tem fé pública, por que isso não pode ser feito à distância? Por que eu tenho que estar lá, olhando para ele? Por que eu tenho que me deslocar para fazer isso? Então são pontos que a gente tem que refletir. São pontos que tudo isso, toda essa crise, pode fazer a gente evoluir. A gente pode realmente buscar um crescimento, buscar uma mudança no judiciário, buscar uma mudança na nossa advocacia com isso que está ocorrendo. Então, reflita aí, o que você pode fazer para mudar hoje a sua advocacia, para não depender só de uma diligência, para não depender só de um mandado de pagamento, para poder diversificar com uma consultoria, para poder diversificar com alguma outra forma que não dependa exclusivamente da movimentação do judiciário, porque a gente sabe que às vezes isso, infelizmente, não ocorre da melhor maneira. E quanto ao judiciário, o que pode ser feito para a gente facilitar o acesso das partes? Para a gente permitir que não haja, não tenha essa necessidade de deslocamento, essa necessidade presencial. Que plataformas a gente pode desenvolver? Por que não, como alguns juízes fazem, eu já vi algumas notícias, fazer uma audiência por WhatsApp até de conciliação, ou abrir o vídeo e fazer? Vamos pensar, vamos evoluir, né gente? Vamos chegar no século XXI, porque o judiciário realmente, infelizmente, está parado lá para o século XVIII, XIX. Então, vamos começar a refletir sobre como a gente pode mudar diante dessa situação atual, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo com a sua opinião, o que a gente pode fazer para mudar, ou se não tem que mudar nada, se está tudo certo, se você acha que é assim mesmo, também comenta para eu saber. Então, comenta, se você gostou desse vídeo, se você acha que as reflexões foram interessantes, compartilha com um amigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!